E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer pra vocês um pacote com várias capas pra você utilizar no seu canal do YouTube. O pacote vem compactado, então você descompacta aí com o seu WinRar, um Zip, enfim, o que for e abre a pasta da capa que te interessa. Lá dentro vai ter o arquivo do Photoshop, vem a fonte também. Então você instala a fonte e abre o arquivo do Photoshop, o PSD. Ao abrir o arquivo do Photoshop você consegue alterar qualquer coisa na capa, inclusive o texto, e deixar a capa personalizada com informações aí do seu canal, tá? Bem bacana mesmo. Então o link pra você baixar tá aí na descrição. É só clicar, você vai lá pra página, clica em download lá na página e o pacote é seu, totalmente grátis. Tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho